Bom dia para todo mundo, salve salve aqui quem fala é Moacê do canal Viajandão e hoje tem passeio para o museu da Honda lá em Dayatube, esse passeio é do canal do Eder, o scooterista e veio aí uma rapaziada bacana, é muita gente mesmo e a gente vai gravar agora aqui alguns trechos desse passeio acompanha aí porque você vai gostar nesse momento a gente pega a Castelo Branco, tem essa saída aqui do Grau Barueri sempre um pouquinho mais complicada, é que é uma certa tensão e a gente vai seguir até o quilômetro 48 onde a gente pega a saída para a estrada dos Romeiros, vai acompanhando aí que eu já volto aquela paradinha para organizar o bonde aqui no quilômetro 47, não sei se é 47 ou 48 e aqui essa entradinha aqui é horrível cara, é um buraco, requer muita atenção aí, as scooters balançam bastante igual agora nesse buraco que você viu e daqui a pouco a gente pega um asfalto bem lisinho, e segue sossegado tá, essa é uma das entradas para a estrada dos Romeiros, aqui você já vai sair perto da região de Araçariguama, então é bem tranquilo aqui, tem umas estátuas também que ficam um pouco ali direito que a gente vai acabar não indo visitar, mas continua acompanhando aí que você vai gostar. rapaz, esse cheirinho de café aqui, e eu sem tomar café da manhã ainda, só atiça a fome, hein? aqui já começam as curvas da estrada dos Romeiros, que acho que é o principal atrativo, cara, é o asfalto bom, curvas bem legais de se fazer, dá para você pilotar de uma velocidade uma velocidade bem tranquila e conseguir fazer as curvas sem muita dificuldade, só preste atenção, principalmente se o asfalto estiver molhado e você não tiver muita prática, para você não passar reto nessas curvas, mas se você não conhece a estrada dos Romeiros, cara, recomendo que você venha conhecer, você vai gostar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente já está saindo da estrada dos Romeiros, aqui na verdade seria a estrada parque, e a gente já vai seguir rumo a Itú, para depois entrar sentido Salto e Indaiatuba. Aqui, logo depois desse contorno, onde o pessoal para os carros para andar de bicicleta, a gente tem uma ponte sobre o rio Tietê, e esse trecho aqui, o rio Tietê, ele ainda está bastante poluído, tá? Você consegue pegar a nascente dele lá em Celesópolis, e depois que você passa essa região, quando chega mais ou menos numa cidade, se eu não me enganar, se chama Tietê também, o rio, além de ser navegável, você ainda consegue pescar, e pelo que eu sei, tem até alguns balneários lá onde o pessoal toma banho. Eu não tenho coragem, mas se você tiver, vai fundo, porque todo mundo diz que é bem legal. Aqui a gente já está chegando no museu, tá? É a primeira portaria, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui, porque senão é quase 10 minutos aqui entre parar e estacionar, tá? Mas você não precisa reservar para vir no museu, o museu, o funcionamento dele é aos sábados, ele só funciona aos sábados, das 9 às 16. Ele fica na Alameda Comendador Dr. Santoro Mironi, 1460, Distrito Industrial João Naresi, em Indaiatuba. Não necessita reserva, não necessita agendamento prévio, é só chegar e visitar. Eu vou focar no Carvalho. Não necessita agendamento prévio, é só chegar e visitar.